Boa noite a todos. Aqui todo mundo sabe que meu trabalho é no balcão da farmácia e sou constantemente cobrado sempre que algo de ruim acontece em nosso município. E ultimamente não foi diferente, com os roubos tanto na área urbana quanto na área rural. Pensando nisso e me sentindo responsável, fiz uma indicação para o prefeito, para o executivo, adotar na nossa segurança o sistema de drone. A resposta foi negativa, por falta de recursos. Mesmo com o esforço da guarda e da polícia militar, os roubos não estão diminuindo. Pensando no bem-estar de toda a população, fomos até a cidade de Limeira na semana passada, com o prefeito. Você pode mostrar para a gente? Buscando informações sobre o uso de drone na nossa segurança pública. Fomos muito bem recebidos pelo chefe da guarda civil, senhor Francisco Alves, que foi muito gentil e atencioso e nos deu todas as explicações sobre essa nova tecnologia. Que se a gente conseguir adotar esse sistema, vai diminuir muito e inibir também os roubos na nossa cidade. E esse Francisco Alves é o diretor da guarda municipal. Ele se ofereceu para vir para a Conchal, se preciso for, para fazer uma demonstração sobre o uso deste equipamento na segurança pública. Cada vez mais evoluídos e tecnologicamente bem projetados, os drones são hoje um dos equipamentos mais vendidos no mundo, perdendo apenas para eletrônicos de uso domésticos. Seu uso se expande para incontáveis setores empresariais, como no monitoramento agropecuário, órgãos ambientais, geólogos, cinegrafistas e fotógrafos, engenheiros, promotores de eventos e pelas polícia civil, militar, privada e corporativa, serviço de engenharia e de tráfico. Sua eficácia faz dos drones um dos equipamentos mais modernos e acessíveis ao consumidor e aos profissionais das mais diversas áreas do conhecimento humano. Na segurança pública e privada, não será diferente. Com vários modelos disponíveis no mercado, eles são usados para mapear áreas, fazer varreduras em locais de difícil acesso, usando tecnologia de scanner por infravermelho e por reação térmica, ou seja, à noite também pode usá-lo. Isso foi a nossa reunião lá, tá? E podemos fazer uso para alcançar pessoas também escondidas em mata, em qualquer lugar que é difícil acesso por terra. Estou viabilizando um pedido aos bancos locais que doem um drone à guarda municipal para auxiliar no seu trabalho. E se a resposta for negativa, vou tentar de outra forma para que isso se concretize, pela importância que isto trará para a gente. Estou viabilizando também a criação de uma associação de vigilante noturno para organizar e regularizar o serviço em nossa cidade, sem custo nenhum para o nosso município. Da forma que está, pode muito bem uma pessoa de má índole, né? Má intencionada, enfrentar-se no grupo de vigilante e sabe lá o que pode acontecer.